O número de inscritos na primeira edição deste ano do SISU, o sistema que seleciona candidatos a vagas em instituições públicas de educação superior, bateu o recorde. O resultado da seleção foi divulgado hoje e está disponível na internet. Mais de 2 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram na primeira edição de 2015 do SISU, o sistema de seleção unificada da educação superior. Quase 10% a mais do que o registrado na primeira seleção do ano passado. A região nordeste foi a que teve o maior número de inscritos, cerca de 38% do total. A Universidade Federal do Ceará recebeu o maior número de inscrições, mais de 187 mil. O curso mais procurado foi o de administração, seguido de direito, pedagogia e medicina. 42% dos inscritos fizeram inscrição concorrendo pela lei de cotas. Os cursos são oferecidos em 517 municípios do país e a maioria dos inscritos tem entre 18 e 24 anos. Nós observamos também esse grande aumento dos cursos, dando opção a qualquer jovem brasileiro em optar por mais de 5.600 cursos e 205 mil vagas em 128 instituições. É um avanço que vem sendo constante desde o lançamento do processo, que mostra mais oportunidades para o jovem brasileiro, para suas famílias e é importante para o país também, que essas vagas estão aí em áreas estratégicas para o nosso desenvolvimento econômico e social. O resultado da primeira chamada da seleção já está disponível e pode ser consultado pelos candidatos a uma vaga na educação superior no site do SISU na internet. Os convocados devem fazer a matrícula nos dias 30 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro. Os candidatos que não forem selecionados nessa primeira etapa devem ficar atentos ao cronograma. De hoje até o dia 6 de fevereiro, esses estudantes devem manifestar o interesse em participar da lista de espera no site do SISU. A convocação dos candidatos nessa lista vai ser feita pelas instituições de ensino a partir do dia 11 de fevereiro.